Música Caraca mano, tem alguém me ligando aqui Oxi, quem é? Alô? Ô Zeca, onde você tá mano? Ô mano, passei aqui pra comprar as munição aqui pra pistola mano Acabou Caralho mano, que munição porra nenhuma Tem pra caramba aqui na sede Tô te ligando o dia inteiro meu Caraca mano, tava silencioso o celular Não porra Mano, a gente tem que sequestrar lá o gordinho Aquele safado lá do bonde do RD Ele tá moscando lá na quebrada Mora que acabou de passar o rádio aqui meu Caralho, não, então pera aí Então vambora Não, você cola, pega sua moto Vem de moto que ele já tá no carro Ele tá em 3 no carro pra poder levar ele atrás Você vem de moto, vem o 100 mais 1 de moto Demorou? Vai vir o 100 mais 1 de moto Ele vai tá lá te esperando, vai vir você e o gol de moto E você tem que tá lá mais ou menos daqui Uma meia hora, uma hora mais ou menos No bequinho, no beco Lá do quebrado do RD Então o beco lá que a gente vai fechar ele Beleza, beleza Então já vou pegar a XT aqui e já vou pra lá mano Não, já pega e já vai Já parte que a gente já tá saindo daqui Ô David, pega as armas aí mano Já vai pegando aí hein O David já tá pegando as armas já velho Corre, corre, vamos embora mano Beleza, beleza Eu já tô indo já mano Fica me esperando aí porra Não, então demorou Vai logo Qualquer coisa a gente tá aqui no radinho Dá um salve aqui no radinho mano Falou aí Beleza, falou, falou Ô Zeca, Zeca mano Mano, mano Vamos, vamos Eu vi um carro descendo ali Eu vi um carro descendo ali Beleza Espera na esquina Espera na esquina Beleza, beleza Você vai catar ele agora Cadê ele, cadê ele, cadê ele Ali, ali, ali Ah não, parou, 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 parou Vai, 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 vai Entra no carro, entra no carro Ô, desce a arma, baixa arma, baixa arma Bora, pivete, bora Aí moçãs aí, parados em nome da lei Parados em nome da lei Entra no carro, rapaz Entra no carro Parados em nome da lei O que é isso aqui mano? Sai daqui, sai daqui Mata Pega esse segurança aí ó Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vai, 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 vai Fica quieto, não fala nada não Bora, 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 Gold Bora, bora, mano Vambora, vambora Vambora, vambora Vaz, vaz, vaz Vai tomar no cu Quem que é vocês mano? O que é que não é o mecânico do RD, fião? Eu sou mecânico mano Não é o seu, eu tava no mecânico Ele te deixei mostrando aí na rua aí sozinho? O que deixa mostrando o que rapaz? Tá louco? Eu vi na oficina que tem um negócio aqui mano Não tá com você, como não deixou você moscando aí Não dá pra um tá com você Você não tá correndo com ele? Você não é o mecânico dele é por lá? Bota um pouco, mas é louco, tá ligado? É que nós fomos esses caras aqui mano Quem que é um cedo? Me fala quem que é um cedo Não, não, você acabou de me conhecer Esse daqui, eu sou o Alisson mano Seu chefe aí não falou pra você que ele é um bom cara aí Descobriu aí que matou meu irmão Foi eu cara, é eu Foi eu O Playboyzinho lá da praia? Que cara lá? Playboyzinho? É, já já você vai chorar Vou te levar no lugarzinho Vou ligar pro seu chefe E não vai ter como é que? Não vai levar no lugar que eu não filho Que que você não pensa em que você é rapaz? Ô David, David Tem alguém aí? Você tá vendo? Tem alguém seguindo nós aí? Eu tô aqui atrás Eu tô aqui atrás Tá só o Zeck e o Gold ali Tá perto de uma vez aí? Eu Zeck tá aí? Tô aqui, tô aqui Tô aqui Tá eu e o Gold aqui na Gilão Eu acho que nós tá morrendo Vai acabar com o tempo Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou aí Vai te levar no lugarzinho Vai ligar pro seu chefe Vai marcar um encontro aí Que é todo esse bonde reunido aí Aqui, mano, é lugar o que, cara? Ninguém vai vir aqui não, tio Ah, ninguém vai vir? Quero ver não, fiote Pera aí, então Ninguém vai vir não Vai vir em cidade inteira Não é pouca gente não Entendeu, malucão? Ah, tamo chegando aqui no lugarzinho, moleque Tamo chegando Ah, aqui chega no que, cara? Ô, você vai morrer, cara Eu vou te enterrar, sei lá, na minha oficina Ah, eu quero ver, velho Mano, você tá deixando de onde errado, tá ligado? Quero ver o que vocês vão arrumar Pera aí que vai falar que o seu chefe Não vai combinar um lugarzinho Eu vou estar esperando ele aqui, moleque Ah, cara Mano, nem sei o que vai acontecer com você Eu vou te partir Eu sei em seis pedaços Quando você descer desse carro Fica ligado Tá falando muito, tá falando muito Pera aí que a gente vai resolver Cadê? Ô, Zeca, tá perto de mim, Zeca? Tô aqui, caralho, ô, louco Então vai, tamo chegando aqui Vamos parar os carros ali, ó Vamos parar os carros ali Que é que a gente vai mandar o bonde deles, vem Vocês vai ser tudo enterrado aqui No piso desse shopping aqui, seus vacilões Ah, caramba, velho Tá cantando muito de gala aqui Vai, desce aí, desce aí, desce aí Vai, desce aí, desce aí Fica de boa aí Fica de boa aí Fica de boa aí Isso, mãozinha pra cima Que eu vou ligar pro seu chefe Ô, David David, tem o número dele aí? Tem o número dele aí ainda, né? Sim, tá aqui Vou passar pra você Beleza, beleza Aqui, ó Beleza Eu vou ligar pra ele aqui Pera aí, então Alô, 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 alô Alô, quem tá falando? Alô, quem tá falando? Alô, quem é, quem é? Quem é, quem é? Quem é, quem é? Quem é o que, rapaz? Como é o RD de mim, quem tá falando? Eu já reconheço a voz, é o RD, né, moleque? Alô, 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 patati Deixa eu falar com seu mecânico aí, velho Tô precisando não arrumar meu carro aqui? Seu mecânico tá aí? Tá aqui na biqueira aqui, mas quem tá falando, mané? Você tem certeza que ele tá aí na biqueira? É o irmão do mano que cê roubou, mano? É o Alisson aqui, ó Ah, tudo de novo, ô vacilão Tudo de novo, cê tá querendo aquele dinheiro? Se quiser eu posso fazer um teste Chama seu mecânico aí pra mim Chama ele aí pra mim Porque, ô vagabundo, fala aqui no telefone Fala aí, fala aí Como assim, mané? Como assim? RDzinho, RDzinho, não vem, mano Eles querem pegar o bonde todo Gordinho, gordinho, como assim, gordinho? Onde tu tá, mané? Fala comigo, fala comigo, gordinho Vai, vai, dá essa bosta aí, sei lá Vai, vai Gordinho, gordinho, gordinho Gordinho, caramba, mano Gordinho, gordinho, gordinho Gordinho, gordinho, gordinho O que que tu tá querendo? Ô, David, dá uns tapas nele aí Não vale nele, toma, toma Ai, 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 mulher da puta Arrombado Tô não matou meu irmão, véi Tô não matou, agora eu quero reunir o bonde inteiro, véi Quero, sobe aqui, sobe aqui Eu quero reunir o bonde inteiro, tá ligado? Agora você vai ter que trocar um ideia aqui Eu tenho certeza do que cê tá falando Você tá pedindo pro bonde todo aqui Eu tenho certeza absoluta Certeza absoluta Quero reunir o bonde inteiro aqui Pra não é trocar uma ideia aqui Passar tudo de ré-limpo aí Só fala aí, direitinho, doutor, vacilão Só fala que ele tem mano mano ó se o seu mecânico ficou mostrando na quebrada mas subiu aqui no telescópio estamos aqui no telescópio aqui no observatório sabe onde é observatório aqui e aí no morro aí então nós estamos aqui estamos esperando meia horinha né que eu sei aqui senão onde está mais um peteleco mirei a hora que eu não quero ver a barra é que já sabe e aí eu quero ser e seu bonde aqui inteira em meia horinha eu quero ser aqui é isso aí então estou te esperando aqui falou moleque falou aí filhote estamos esperando agora o seu chefe a sentença de morte de vocês foi assinado vai esperar seu chefe aqui e vamos ver o que vai acontecer eu vou ficar suave aqui mano mas pode deixar viu pode deixar então né aí David aí ó o David fica ali na ponta esperando ali na hora que ele já estiver cantando ali na hora que ele já estiver chegando ali você me dá um salve ali no rádio demorou demorou mas vai nós temos o celular arrombado que que eu faço a licença onde é que eu fico mano eu vou fazer uma ligação eu vou ver se o mareca se ele me atender para ele pular aqui também demorou tá a boca é alguma coisa você vai ligar eu vou escolher onde que eu vou enterrar os seis figas não sei eu tá falando hoje vai vai tomar o tiro antes do chefe chegar baixa bola que eu sei que a volta e relaxa que eu acho que eu escolhi onde vai ter na sua língua é eu vou pra cima aí eu vou te não vai te levar não rapaz eu vou te não vai te levar não é